Prontos? Não há nada errado com o meu design, é semelhante! Deve haver algo errado com as partes que aqueles imbéciles me trouxeram! Preciso encontrar assistentes melhores. Ele tá fazendo praticamente um Frankenstein, né? Pelo que eu entendi. Acho que essa é a referência principal. Valeu, Kingdom Hearts, Sorafan. Obrigado, mano. Eu não entendo porque esse cara tem a boca de um pato, velho. Isso é perturbador pra caralho. Ixi, faleceu. Faleceu, mano. Ah lá, olha o Jack aprontando mais uma. Perfeito tempo, Glenn. Me dá uma mão, não é? Esse presente deve pertencer ao Papai Cruel. Valeu, Nilo. Obrigado aí, meu querido, pelas tocas. Acabei com fantasia de Natal, é isso que ele tá vestindo, né? Nem um pouco natalino. É só uma roupa. E a Sally trabalhou tão duro pra fazê-lo. Vamos lá, temos trabalhos a fazer. Bom, então é a seguinte quest. Esses presentes do Papai Cruel apareceram aqui. Opa, Horizonte Slash. Eu nem ativei no Último Mundo, cara. Horizonte Slash é bom pra caralho. E agora a gente precisa devolver os presentes. Ver o que tá acontecendo e porque eles vieram parar aqui. Inclusive... Magic Boost. AP Boost. Só pra zerar a porra toda. Quantas páginas já temos? Quatro páginas, né? Ok. Vamos lá. Onde você achou essas coisas? Na cidade de Halloweentown. Você vai precisá-los pra caralho. Certo, Sandy? Claro. Mas essas são apenas algumas das presentes de caralho que foram extolvidas. Extolvidas! Pois é. Presentes foram roubados, galera. Oh, Sandy. Você não acha que foi eu, não é? Ainda estou usando o outfit, eu vejo. Eu só pensei que eu ia vestir. Mas... Se você não me acredita, então precisamos descobrir quem realmente fez isso. Muito bem. Eu vou deixar para você. Ok. Sora, Donald, Goofy... Estamos todos! Então tá. Vamos embora. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Alguém roubou os... Alguém roubou os presentes de Natal. E... Precisamos descobrir quem é. Porque o Papai Noel não acredita que não foi o Jack. Bom... Entendi isso aí, Jack. Vamos lá, então. A gente vai explorar uma nova área aqui, como de costume. Mas, infelizmente, aqui é somente uma área que a gente explora. É... Aqui a gente já tinha visto. A gente vai explorar aqui em cima, ó. Vamos ver o que que tá pegando. Pegar isso aqui primeiro. Não! 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 Esse aqui? Não! Não! Então vocês três pegaram... Pegaram o quê? Vocês roubaram os presentes, não é? Não foi nós. Mas... Realmente parece divertido. Bando de pirralhado do caralho. Bom... Hora do miniboss, velho. Usar as caixas mágicas para aprisionar Lock, Shock, and Barrel. Mano, olha essas caras feias, velho. Olha essas caras feias pra caralho, mano. Basicamente, o que você precisa fazer é o seguinte. Você precisa tirar todo o HP de um deles, por exemplo. E aí quando você tirar todo o HP de um deles, você tem que fechá-los dentro de uma caixa, tá ligado? Então vamos fazer com esse aqui, por exemplo, ó. Ele morreu, ó. Você pega e taca a caixa nele, ó. Tá vendo? A cabecinha lá já é substituída por uma caixa. Nossa, o Jack tá arregaçando com esse de fogo, hein, velho. Caralho, ninguém me cura. Vocês são um bom de puto, velho. Tô chiranha. Ah, o Horizonte Slash. Deixa eu fazer pra vocês verem. Olha isso, ó. Olha esses combos aéreos aqui que eu fiz, tá vendo? Opa, pera aí. Vamos pegar? Pegamos, beleza. Mais uma. Falta mais um. E eles podem tirar os amigos da caixa, se eu não me engano, ó. Ó, Horizonte Slash você tem que apertar o quadrado quando você tiver um combo no ar, tá ligado? Quer ver, ó? Deixa eu pegar ele no ar aqui, ó. Ó, é esse combo aqui, ó. Tá vendo? Ó. E é muito bom porque é muito rápido e muito forte, velho. Bom, já foi mais um. Prisiona na caixa e tá lá, velho. Pegamos mais um slot pra item, pelo menos. Maravilha. Ah, onde vocês colocaram os presentes? Nós não pegamos ele, já dissemos. Então por que vocês estão aqui? Estamos procurando por partes pro nosso experimento. Experimento? Doutor Finkelstein está nos fazendo um amigo. Um que podemos mandar fazer as coisas. É verdade que o doutor esteve trabalhando em algo recentemente. Além disso, presentes de Natal são chatos. Não são assustadores ou nojentes. Então por que eles são bons, afinal? Pois é. Não tem nada de legal aqui. Vamos voltar pra Halloween então. Birralhada estranha do caralho. Enfim. Então, onde estão aqueles caras que estavam responsáveis por pegar os presentes? Não parece que foi eles. Então isso significa... Sally. Ó, graças a Deus você está aqui. Vocês todos estão aqui. Tem algo de errado? Os Heartless voltaram em Natal Square. Eu achava que você deveria saber. É a nossa deixa. Vamos voltar pra Halloween então. Esse Donald de Homem de Neva é tão bonitinho. Mas espere. E sobre achar o Gift Napper, que seria o ladrão de presentes? Na verdade, os Heartless estavam brincando com alguns presentes quando vimos eles. Ahá! Temos os nossos culpados. Suspeitos, na verdade, né? Culpados não. Suspeitos, culpados, foda-se. Ah, aqui tem um Heartless raro. Só você gerar essa parada aqui, ó. Vão ter esses Heartlezinhos bonitinhos aqui que a gente viu antes. Ô, filha de uma puta. Pera aí. Eles vão ter Slash e eu gosto de usar bastante, ó. Mas esses bichos aqui estão fodas, velho. Ah, quer saber? Pau no rabo de vocês, velho. Eu quero só esse aqui. Pega! 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 Caralho, eu vou perder o bicho por causa desses putos. Tô chiranha do caralho, mano. É, perdi. Agora você vai morrer, velho. Na moral. Agora você vai morrer. Foda-se. Vai lá pro Acre, viu. Vai lá pra cima. Ae, Jack. Boa! Continua assim, velho. Na moral, velho. Você vai ser arregaçado, mano. Pronto. Agora eu tô feliz pra caralho, mano. Ah, tem mais uma área que a gente explora aqui nessa... Nesse lugar. Mas depois a gente vai explorar. Não agora. Só no chefe dessa segunda visita. Vixe. Vixe. Marios malucos já chegaram na violência, cara. Vamos embora. Ai, seu desgramento, velho. Nem vi que eu já tava me fodendo. Bom, pelo menos eu consegui usar. Pfff. Vocês não podem estar aqui. Saiam da Halloween Town em Ordem do Prefeito. Olha lá, ó. Os Heartless todos brincando com os presentes, mano. Ninguém. Eu só sou uma oficina eleitora. Eu não consigo lidar com isso. Deja vu. Sally era certo. Temos que pegar os presentes. Então, vamos lá. Vamos pegar os presentes. Nossa, que bilhete que a gente ganha nesse mundo. Eu acho que eu vou manter ela até o final do jogo, se duvida. Ó. Sempre que aparece um presente na cabeça de alguém, a de um Heartless. Obviamente, ele vai soltar um presente. É só vocês pegarem os quatro. Que já era, ó. Já peguei mais um aqui, ó. Primeiro presente. Tem mais um aqui do lado. Quem mais tá com presente? Você tá com presente, seu putinho? Então vem aqui, ó. Ah, o Magnera. Olha o Magnera. Olha como já melhorou isso aqui, ó. Olha como já tá delícia. Ah, não. Esse puto tá com presente? Sério? Isso, caralho. Isso. Poxa, agora ele tá com presente? Vocês passaram presente um para os outros? Vocês são idiotas. Vou pegar essa parede. Ih, caralho. Ah, não, 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 não. Foda-se. Foda-se também, velho. Tô nem aí. Vou apelar e eu vou chitar. E eu serei feliz com isso. Caralho, eu tinha perdido todos os presentes. Ah, entendi. Quando eles acertam a gente, a gente perde os presentes, mano. Pronto. Coisa gostosa. Tá lá, mano. Coisa bonita. Gostei desse negócio no olho aí. Parece a Lisa no Pai das Maravilhas, velho. Esse coração aí. Ó, uma boneca e um presente aberto aí, ó. Que pena. Parece um presente tão bonito. Ah, Jack. Cê tá pisando na boneca, velho. Cê tá pisando na boneca, velho. Eu desmaiei e quando eu acordei o meu experimento, eu tinha ido embora. Não se preocupe, doutor. Sabemos quem pegou ele. Quem? Os Heartless. O quê? Essas coisas feias? Isso não era nada como um Heartless. Não foram os Heartless? Quem mais poderia ser? Diga, eu tenho uma ideia. O ladrão deve gostar muito de presentes de Natal, então... Colocaremos presentes irresistíveis para trazê-los numa armadilha. E esse foi a mesma pessoa que roubou um experimento? Isso aí. Como saberemos? É... Com certeza. Bem, isso é muito fácil. Nós assustaremos uma confissão dele. Caraca. O que você diz de irmos com o plano do Jack, por enquanto? Vamos ir para a casa do Sandy. Precisamos fazer alguns presentes de Natal rapidamente. Então vamos lá. Nossa, já se teletransportamos para cá. Você já achou os presentes? Quase, Sr. Cruel. Precisaremos atrair o ladrão com presentes falsos como... Enfim, como uma isca. Se importaríamos se usasse sua fábrica para fazer alguns presentes? Presentes como isca? Eu não gosto do som disso. Esse Papai Curel só reclama também, né? Puta que pariu. Só dessa vez. É por uma boa causa. Tudo bem. Está no segundo andar. Coloque um pouco de coração neles. Que coração, velho? Tudo presente falso. Bom, está aqui, ó. Só você chegar aqui. Fala com esse duende aqui, ó. E... Bora fazer uns presentes. Agora você vai ter um minigame que eu acho bem legal, cara. Eu acho muito brisa isso aqui, ó. Basicamente você tem que atirar nas caixas para fazer presente, ó. Caralho. Essas aqui são três. Um, 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 um. Um, um. Você tem que saber aonde mirar, quantos presentes você joga. E aí fechou. Daqui a pouco vai aparecer aquele espécie do demônio para te atrapalhar, ó. Aí é só você atirar uns negócios neles. Aí se precisar recarregar, é só você apertar o triângulo que está lá, mano. Ó, esse grandão aqui, ó. Mano, pega ele porque ele vai te dar muitos pontos, velho. Aí, ó. Delícia, mano. Satisfatório pra caralho, velho. Olha esse, mano. Olha esse gigante, velho. Que bonita da porra. Pronto. Está lá, velho. Nem deu tempo deles atrapalharem o rolê, que eles ficam tacando caixa fora. São chatos pra porra, velho. Ainda não. Há mais? Não se preocupe, eu cuido do resto. Presente de isca. Bacana. Vocês acabaram de fazer os presentes? Já estamos esperando o Jack. Então, onde você acha que os vamos deixar? Oh, eu sei um bom lugar. Quando você estiver pronto, diga a palavra. Jack. Bom, vamos então elaborar a armadilha. Vamos falar com o Santa Claus. Vocês estão prontos? Ir colocar os presentes. Então, vamos lá. Esse plaza deve funcionar bem pro seu plano. Agora, Jack. O que é o seu plano? Eu tenho tudo figured out. Você faz. Claro. E eu também tenho uma maravilhosa ideia. Se nós tivéssemos um peito por você, eu estaria honrado para entregar o grande lugar. E naquela nota, eles vão ficar. Clica de boa, Jack. Clica de boa, Jack. Tão estranho ver Halloween Town sem o Oogie Boogie, velho. Mas enfim. Morreu, né? De novo? Clica de boa! Não sou eu, Donald. Patiça, amigos. Eles estão dentro de um presente. Pois é, gente. É, armadilhazinha aí. Olha. Coisa de Looney Tunes da porra, velho. Um belo plano, né? Olha lá. Olha quem chegou aí. Olha quem é o verdadeiro culpado de roubar os presentes. O cara tem uma cabeça no pinto, velho. Pegou! Olha lá quem é. É o próprio experimento, velho. O Dr. Fingelstein fez o experimento. Agora... Chegou a hora da gente dar um cacete nesse experimento, mano. Vamos lá. E esse experimento não é um boss fácil, viu? Só vou avisar pra vocês que isso aqui vai ser meio tenso. Então... Se prepara. E aqui não vai ter Mickey pra ajudar, não. Se eu não estou enganado. Horizontal Slash aqui ajuda pra caralho. Fica a dica. Limit Form também. Esse chefe é muito imprevisível. Isso que é foda nele. Olha lá. Horizontal Slash dá um dano desgraçado. A cabeça do maluco fica voando aí, ó. Ih, caralho. Vocês estão me tirando, né? Mano, bota o Donald aqui, pelo amor de Deus. Vai. Não, 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 não. Era no lugar errado? Não! Aí, agora sim, velho. Agora sim, maluco. Agora a gente tá brincando. Ai, filha da puta. Ó, tem vezes que ele vai tentar atacar um bagulho, tipo, girando em você. Você tem que ficar pronto pra apertar o triângulo, velho. Senão você vai se foder. Ó, estamos dando... Aí, ó. Tipo agora, tá ligado? Se eu não apertar o triângulo, você vai se foder. Olha lá, ó. Aí você tem que pegar e tacar ele em alguma coisa. Pega ele de novo. Taca ele em outra coisa. Sei lá. Qualquer merda. Que aí ele vai ficar tomando dano. Aí ele vai girar de novo. Ah, não. Não girou, não. Suave. Menos mal. Quanto menos ele girar assim, melhor pra mim. Porque eu odeio isso. Eu não vou nem tentar brincar muito, porque esse chefe aqui é meio brutal, velho. Pelo menos a recompensa por derrotar ele vai ser ótima, velho. Fica vivo, Donald. Se eu precisar de cura, já sabe, hein. Com você mesmo, meu querido pato. Ai, filho de uma puta. Meu, é só massacre aqui, velho. Ah, de novo essa putaria, velho. Tá aqui que morreu. Foda-se. Vou me curar. Donald demorou demais. Beleza. Taquei aqui. Peguei ele. Taquei aqui de novo. Vou atacar aqui de novo. Vou ficar fazendo isso. Aê. Boa, caralho. Acho que eu vou acabar, talvez, virando a limit form no momento de desespero. Quer apostar? Opa, quase virei sem querer. Olha lá, quer ver? Tô sentindo que vai ser agora, inclusive. Vamos tacar ali naquelas garras. É, eu não queria atacar aqui, né, mas tudo bem. É aqui que eu queria atacar, velho. Aê, coisa bonita. Beleza. Caraca, mano. Meu dedo tá doendo pra caralho. Obrigado. Quem me curou aí, valeu. Tamo junto. Opa. Só mais uma. Pronto. Aumentamos até o nosso HP máximo, velho. Que delícia. Esse boss até que foi satisfatório dar um cacete nele. Gostei. Horizonte Slash é delícia, velho. Não tem como. Conseguimos. O mistério está resolvido. Olha lá, o papai cruel. Pegaram o ladrão? Naturalmente. Só não entendi por que o experimento saiu roubando o presente natal. O cacete. O cacete. O cacete. Foi um papai cruel feito pelo Dr. Finkelstein. Hum, o doctor fez um papai cruel. Entendi. Ele sempre está lutando com as coisas. Agora, escuta, Jack. Eu gostaria de te agradecer, Jack. Enquanto entregando presentes é algo que só eu posso fazer. Eu posso te dar uma ideia de como é entregar presentes. Tudo o que aquele boneco queria era um coração. O que aquele boneco queria era um coração. Mais dano você dá. Ou seja, se você conseguir dar vários e vários hits num combo. Meu, o dano vai ser colossal. Tá ligado? Sem contar que essa Keyblade é forte pra caralho. Então... Vai ser ela mesmo, mano. Interessante. Então, o Puppet não foi roubado, depois de tudo. Ela fugiu de sua própria. Em outras palavras, meu experimento foi um sucesso. Meu experimento foi um sucesso. Talvez ele saiu porque esteja tentando achar um coração. Isso é bem possível. Além da minha Sally, ele não foi equipado com um coração. Mas se ele fosse um coração, por que ele não estava roubando todos esses presentes de Natal? Talvez porque presentes são uma maneira de dar seu coração para alguém especial. Hum... Quando você o coloca assim, eu me sinto meio mal por isso. Me sinto meio mal por isso. Dá uma dó mesmo. Tadinho. O Jack chegou com tudo aqui. Feliz Halloween! Que legal presente! Não entendo. Não tem caixa. Não tem presente. Não tem caixa. Não tem caixa. Não tem presente. É sobre o que tem dentro da caixa. Não, Sora. O que é especial é o ato de dar um presente. Fazer algo para deixar a outra pessoa extremamente feliz. O ato em si. Espera. O que é isso? Eu me sinto tão estranho. Tanto muito feliz. Jack, isso deve ser o presente Sally. Realmente? Essa maravilha sensação? Oh, Sally. Você me deu o presente mais legal no mundo. E eu não tenho nada para lhe dar em volta. O que você gostaria? Apenas nome. Absolutamente qualquer coisa. O melhor presente que eu pudesse perguntar, Jack. É apenas estar com você. Você não precisa perguntar por isso. Talvez... Eu nunca lhe darei uma verdadeira presente. Eu acredito que Kairi gostaria mais qualquer coisa que você lhe deu. Eu sei. Isso é o que fez isso tão difícil decidir. É isso que você lhe deu. É isso que você lhe deu. É o seu coração. Meu coração. Você é melhor. Você está no fundo. Como? Bem, só que ela possa estar com você. O que mais ela precisa? Eu sei. Eu espero ir lá dormir aqui. Qualquer yourself? HumISE mesmo? Eu ia parar com você. Em cima do Verdade. E esse jogo acaba comigo? desse jeito Ah, esse jogo acaba comigo Ah, esse jogo acaba comigo Ai, meu Deus Ai, caraca Cada final é uma facada diferente Bom, vamos pro próximo mundo então, vai sem muita enrolação sem muito choro Fudeu Já saímos de um negócio muito legal e, tipo, já fudeu já fudeu com tudo É, né Agora sim é o retorno de Jafar Agora sim Agora sim A primeira parte era a preparação Agora é o retorno definitivo Olha isso Olha o naipe desse fendedor filho de uma puta Você quebra Você quebra, você compra Ah, olá Olá, amigos Uau, você realmente conseguiu fazer isso como um bandido um vendedor Por favor eu sou um mercador honesto O que você vê O que você vê é uma recompensa de meu trabalho duro Realmente eu sou toda muito bonito Estão à venda interessados? Não, obrigado escute você viu um cara num capuz preto? Alguém da Organização 13? Quem? Eu? Certamente que não Ok, perguntaremos então por aí Sora, não deixe ele escapar Vixe, escapou Partiu Sumiu O que está acontecendo? Não posso acreditar Aquele estúpido peddler deixou Jafar fora da lâmpada Jafar? Dê-me a lâmpada Flashback aí do primeiro jogo Olha a risadinha Olha a cara desse Jafar Olha isso, mano Puma pira Puma pira nessa carinha É melhor tomarem cuidado Jafar quer tomar conta de agravar novamente Mas eu sei que ele está aí por vingança também Eu acho que ele ainda está meio assim com aquela coisa da lâmpada não é? Eu acho que ele ainda está meio puto por causa daquela coisa da lâmpada Lâmpada Iago estava lá quando o Jafar foi solto Ok, Iago fale tudo Eu disse tudo que eu sei Essa é a sua única e última chance Iago Se eu descobrir depois que você está mentindo ou escondendo coisas da gente Acabou pra você Nunca mais falaremos com você de novo Tá, eu não posso guardar pra mim Eu sei onde o Jafar está Onde? Eu realmente não deveria Iago fala, caralho Ele está nas ruínas do deserto Vamos lá Mostra o caminho Beleza Vamos caçar o Iago então Primeiro Eu tenho que equipar aquela Keyblade Aquela Olha a diferença de força Caraca que delícia essa Keyblade Mas é essa mesmo Não tem mais nada pra equipar então beleza Aqui tem mais uma silhueta aqui aquele babaca do escudo de gelo lá Inclusive vou até fazer um save aqui Porque assim né Sempre bom Sempre bom Beleza Vambora Vamos então agora explorar a nova área dessa segunda visita desse mundo aqui Nossa Deixa eu dar um cacete em alguém com essa Keyblade Puta que pariu Ah Logo no gordo Aê Massacre da Keyblade elétrica gostosa Puta Mas isso aqui tá foda Nada mal Aê mano Tem que voltar a usar mais o Reflect Perdi o costume Bom Vamos lá então Saindo aqui pelo bazar Mais um Heartless Mano Sabe o que é gostoso aqui? Se você destruir qualquer coisa mano Esse Heartless ele vai destruir a porra toda Se liga Dá uma olhada Olha isso Destrói tudo Mostra tudo Ah Vai se foder você né mano Boa Caralho Vamos arregaçar pra ninguém atrapalhar a nossa vida Boa Deixa eu pegar esse cara aqui Deixa ele pronto Beleza Tá bom assim Seria Antigen Sério só Seria Antigen mano Vou pegar umas paradinhas aqui pelo menos agora a gente vê tudo E vamos Vamos Ah lá As ruínas do deserto Essa aqui vai ser uma área grande e muito explorável Que desastre Precisaremos virar as costas Ah lá quem chegou de novo Eu esqueci de mostrar os summons pra vocês não tem que mostrar Isso é o que ter um genie para um melhor amigo é tudo sobre Eu quero dizer como você me deixar nas linhas em um momento assim Nossa Nossa O que você quer dizer filho Ei genie Zorun Quer ver um pouco de algo que eu chamo sandstorm ou O que A Ei Descute Genie Alakazé Entendi Você sabe Uma tempestade de areia é muito fácil de resolver Porra Genie Valeu aí Brian Obrigado mano Tá lá Problema Resolvido Nossa Percebe que o Iago tá meio estranho Não Esqueção disso Ok O gênio salvou a nossa vida literalmente Não O Jafar está naquelas ruínas eu juro Não estou mentindo Se bem que é melhor vocês não irem O Iago continua estranho Bom Aqui a gente vai ter uma alteração de gameplay que vai ser bem legal inclusive se liga mano se liga nessa bagaça aqui Agora o que fazemos Olha que enorme essa merda aqui Mas olha quem chegou para ajudar a nós tapetão tapetão mano Bom aqui basicamente o gameplay será totalmente em cima do tapete mágico E aqui a gente tem algum objetivo a ser feito vão aparecer essas cópias bizarras do Jafar você tem que destruir todas elas tá ligado Vai ensinar aqui os comandos não é muito difícil o analógico direito você controla para cima e para baixo junto com a câmera para os lados e o analógico esquerdo você controla aqui e você pode pegar e acelerar muito rápido se você seguir para a mesma direção direto E os combos são um pouquinho diferentes aqui também tipo quando são no caso em cima do tapete tá ligado Deixa eu tentar fazer Olha lá são diferentes você viu esse combo aí Quando são no ar é a mesma coisa Tipo combos aéreos no caso é a mesma coisa do que os combos normais aéreos Maravilha Opa Chega aí Junta todo mundo aí Isso aqui já ajuda bastante Opa Batcry Não quero fazer Batcry Só derrotar os Heartless todos aqui Beleza Upamos Level 35 Faz um tempo que a gente não pava Tá lá mano Essa foi a parte que você quebrou seu controle de raiva Não era tão treta assim É que assim tem uma parte específica que é um pouquinho chata que eu acho que é a parte que você tem que conseguir um negócio pro jornal do grilo falante Essa aqui de perseguir esse puto aqui só você perseguir sem perder esse esgraçado E aí quando ele decide parar você dá um hit nele tá ligado Você não pode deixar ele soltar os feitiços dele Só seguir esse puto Tá lá Quando aparecer a mensagem você tem que dar uma porradona nele Tenta pegar aquela coroa no caminho vai ser legal Oh peguei Acho que aqui ele vai tentar soltar de novo ali na frente Boa caralho Ah aqui tem que combar mais Pronto Tá lá Bizarro isso né Eu sei Agora ele liberou isso aqui Persiga a sombra do Jafar Isso aqui não é nenhuma sombra mas tudo bem Continua perseguindo Continua perseguindo Chegou aqui Tá lá Derrote todos os Heartless Então vamos velho Vamos Vamos Bora Vambora Vambora Rapaz Junta aí todo mundo Oxe Onde que eu tá aqui essa merda Ah tá Tá aqui no lugar que eu nem vi Esse Magic Locom às vezes trola Oxe O maluco tava mega bugado Vocês viram isso? Pronto Caralho Explode Isso Nossa Essas bruxinhas são chatas Mas com essa Keyblade parece que elas ficam mil vezes mais fáceis Esse aqui nem se fala Não para de tacar fogo esse puto aqui Um gordo do caralho Aê Vai caralho Pronto Inferno Pronto rapaz Agora apareceu um Interruptor bizarrão aí Tem três Examine um Monumento Essa parte aqui já é um pouquinho mais chata Ele vai mostrar onde estão três coisinhas que você tem que ativar tem uma embaixo dessa ponte uma na casa do caralho e uma lá no chapéu do Judas Basicamente você precisa ativar esses três escudos escudos não esses três botões aqui se liga quando você chegar perto você vai ver que tem três cores e três e três ícones esse aqui está vermelho e está em volta da gente usa o fogo está lá ativou você tem que usar a magia correspondente é meio que um puzzle dentro do bagulho tá ligado vai aparecer uns Heartless Chats pra caralho aqui caralho aqui eu não posso usar Drive não mas acho que eu tenho item se precisar pronto vem caralho vem caralho não 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 filha da puta filha da puta foda-se tá esse comando eu não sabia eu acho que eu não conhecia ele bom o outro interruptor eu sei que está por aqui mas foder essa fada pronto está aqui em vocês seus trouxos chupa essa manga aqui é melhor matar essa galera porque eles são muito chatos pronto aqui de volta nela eita porra eita porra eita porra nossa ataquei nele logo nele maravilha cadê os outros botões eu sei que tem um aqui mano para de ser chato vocês vão se fuderem caralho vai tomando seus cus olha lá fudeiro com o meu rolê aqui é Thunder aqui falta ativar mais um foda-se eu vou ignorar todo mundo e dane-se ah o outro está aqui acho que esse aqui é o blizzard acertei na mosca ficar dando atenção para essa galera não tem como não demora demais bom agora a gente tem que voar para dentro do buraquinho aquele buraquinho delícia lá aí essa parte adora você fazer o seguinte você tem um tempo para você voar lá para dentro antes que a porta se feche o legal é você vir com tudo aqui sem parar tá ligado a gente tenta entrar de uma vez só aqui xablau para lá sobra para caralho ainda bom aí a gente chega aqui na câmera arruinada porque não voltamos ele fica tentando fazer com que a gente volte eu acho que aqui estão as páginas exatamente bom acho que com isso a gente já completa e aqui tem um mapa se eu não me engano sai daí pateta beleza mapas da ruína opa tá enfim esse trechinho aqui a mais que a gente explora aí é só você seguir para cá o jogo acabou Jafar deu merda deu merda você tem que entender não foi minha ideia já far me fez trazer vocês aqui ele pode ser muito convencente se eu não cooperar ele vai onde é ele vem vamos lá você tem que me me onde é o Jafar o Jafar está atacando o palácio foi uma armadilha seus olhos ficaram assustadores Iago você deve ser nosso amigo mas você está jogando ambos lados só para garantir que você se salvou você e você ainda está com isso eu me desculpe cagou no pau de novo Iago para variar de novo meu cristo ao lado bom agora você vai ter mais um minigame e esse aqui essa aqui é a parte que me que me deu muito rage quando eu estava tentando fazer a missão dele para o para o diário do Vídeo Falante tá ligado você tem que matar uma quantidade de inimigos que é uma quantidade relativamente alta tá ligado e não é tão fácil assim não pelo menos aqui é só você dar uma combada que os inimigos saem voando e você ganha experiência fácil pelo menos isso aqui combar com gosto aqui tem combar bem gostoso todo mundo vou de ladinho aqui basicamente é só isso você só controla para os lados aqui e o carpete voa automaticamente tem um gordinho aleatório que você pode tacar nele tipo os inimigos ali o gordinho aleatório ali você tem que atacar ele para aumentar sua contagem e você conseguir terminar a missão se eu não me engano Fenrir negativo combo sola sério caraca eu nunca tinha tentado esse truque é verdade né porque aí você só dá uma porrada você não precisa ficar combando esses babacas assim ó é verdade boa estratégia aí que o que o Luiz falou se funciona então é um GG mano Fenrir e negativo combo mano você só vai dar um porradão que vai mandar todo mundo voando na hora precisa combar com tipo quatro golpes tá ligado que demora demais aí até lá todo mundo já foi embora só não entendo porque que o tapete apara aí no meio do nada tá ligado se você tá tentando fugir nossa pior que eu tentava com a última weapon isso aqui tá lá mano mais um level up maroto xablau bom bora acabar com o gênio então agora mais uma vez galera vamos lá é a galera aparece aí tipo do nada tadinho o tapete deve estar exausto quem pediu pra você a galera ficou grossa com o Iago agora bom bora lá então se preparem porque essa luta vai ser solo tá não vai ter ninguém pra te ajudar não pequeno spoiler você só vai ter uma pessoa barra ser viva pra te ajudar que vai ser o tapete mágico esse gameplay que vocês viram agora vai ser uma parada não igual mas semelhante ao que a gente fez ó o vendedor aí ó interrogar acho que você deve saber de tudo agora não é você não pode manter seu segredo por muito tempo isso é verdade eu entrei no palácio para pegar e emprestar num tesouro quando eu ouvi essa voz ela disse me solte eu te darei uma recompensa ainda maior quem é você eu perguntei a voz falou novamente e aí ela respondeu o verdadeiro sultã de Agrabah impressionado por vilões por que eu acreditei numa coisa dessas talvez eu estivesse dentro do feitiço do Jafar sim deve ter sido isso tenho certeza que o tesouro não teve nada a ver com isso imagina talvez um pouquinho mas o Jafar nunca me deu nada onde você pegou todo esse tesouro o cara no capuz preto é claro organização 13 eu sabia o tesouro foi um presente para que eu não dissesse ninguém sobre o retorno do Jafar ele disse que ele iria destruir o Jafar depois de transformá-lo num Heartless então não tinha não tinha não tinha por que preocupar Agrabah e você acreditou nisso? eu sou um mercador e um bom eu compro qualquer coisa se o preço for correto seria uma transação com sucesso se eu não ó você é tão doce o Iago só se foge bom vamos lá para o palácio porque agora a gente tem algumas contas a acertar com esse feiticeiro safado olha lá coisa feia tudo que o nosso Agrabah belong to me while você my queen shall weep at my side for all eternity oh please right about now your precious Aladdin is whispering your name with his last brush Pesadão, mano. O que você estava dizendo, Jafar? Você morreu se eu fosse eu, você não pedeu. Ih, caralho. Pesadão. Acontece uma parada bem parecida com isso no filme do Rio de Janeiro. O Iago meio que se sacrifica pra salvar o Aladim. O Aladim, o gênio. Nossa senhora. Deu merda, velho. Caralho, cuzão. Bom, olha essa música épica, velho. Olha. Meu, é muito doido esse chefe, velho. A visão de agravar é muito foda, velho. Só uma coisa que eu não entendo, velho. Vocês vão ver já. Poderes cósmicos fenomenais. Tá lá, galera. Chegou a hora desse boss. Esse boss é épico. Esse boss é da hora. Então, só vamos. Bom, o objetivo é o seguinte, velho. Você tem que dar uma dor de barriga nele aqui, ó. Dar uns porradão na barriga dele. Aí você vai desmaiá-lo. Você vem aqui. Dá um cacetezinho de leve. Maravilha. Dá um dano legal aqui. Essa Keyblade é maravilhosa. Eu amo muito essa Keyblade, mais do que tudo nessa vida. E não, ele não vai deixar você ficar batendo na cabeça dele. Meu, só uma coisa que é estranha. Olha lá embaixo. Olha o tamanho de agravar. E olha o tamanho do palácio, velho. Olha o... Mano. Olha o tamanho dessa porra desse palácio perto de agravar, viado. Caralho, cuzão do céu, mano. Enfim. Tem uma outra técnica também que você pode fazer pra deixá-lo tonto. Só você pegar ele pelo rabinho. Mas acho que isso a gente pode fazer depois. Meu, é muito grande esse palácio, velho. É muito desproporcional, tá ligado? Mas o que é bonito, é. É bonito de se ver, mas é desproporcional pra caralho. Ó. Ô, desgraçento. Pera aí, deixa eu tentar pegar o rabinho dele. Ô, desgramento. Shaburabarabaraga. Isso aí. Nossa senhora. Tomei o cheiro. Ó, reflete bonitinho. Opa. Beleza, agora ele tá de boa. Ai, caralho. Nossa, olha essa cara feia, velho. Foda-se também. Vai, dor de barriga, 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 dor de barriga. Não, pegar pelo rabinho dele. Cara, vocês já vão entender, pera aí. Ó, roll up aqui, ó. Tem que fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Esse rabinho que eu quis dizer, cacete. Aí você deixa ele mais ponteado ainda, velho. Ponteou, passou, velho. Cara, essa Keyblade aqui, ela massacra pra caralho, velho. Agora que eu tô reparando. Massacra mais do que eu imaginava. Acho que ele vai me mandar pra dimensão .ez daqui a pouco. Caralho, volta logo, MP. Volta logo, vai. Mais uma. Aí, ó. Cadê o rabinho dele? Aí, peguei o rabinho. Para de esvaiar o rabinho dele, velho. Isso. Oxe, por que ele não tá mais tomando dano? Oxe, vocês viram esse bug? Que bizarro. Ele parou de tomar dano. Bizarro. Ah, agora ele vai me mandar pra dimensão .ez, velho. Olha que merda isso. Isso aqui a gente tem que fugir dele aqui, fugir dos itens que ele joga. Fala pra mim, esse boss não é muito mais da hora do que o boss do primeiro game lá? Que você tem que ficar batendo na porra da lâmpada, velho. Pô, isso aqui é muito mais louco, velho. É muito mais da hora, velho. Mil vezes melhor. Ninguém se compara. Opa, cadê você? Cadê a dor de barriguinha? Dor de barriguinha de Jafar.ez. Vamos lá. Para de tá com esse fogo em mim. Deixa eu abugar o caralho. Ai, seu desgraçento. Mano, olha o tanto de fogo, velho. Vai se fuder, cara. Meu Deus do céu. E eu tô sem item. Acabei de reparar que eu estou sem item. Isso, assim mesmo. Assim mesmo. Vou esperar mais tempo. Vou ficar com essa sirene de polícia aí, tocando. Vou ter que recuperar quando a vida tiver mais crítica. Ela não tá tão crítica assim. Xaburabarabaraba. Isso aí. É tipo agora. Agora eu uso. Ai, caralho. Aê, porra. Roll up, roll up, roll up. É, tem que matar o tanquinho dele, velho. Deixar ele com uma dorzinha de barriga da hora. Só mais uma dor de barriga e ele já se fode. Ah, sério, Jafar? Ô, bicho chato, mano. Opa. Agora ele deu uma vacilada. Agora ele deu uma vacilada boa. Eita porra, velho. Tá que chato da caralho esse, velho. Muito chato ter que ficar esperando, velho. Também que eu tenho cura aqui, mano. Refleira, Tandara, Magnera. Só falta o Kuraga agora. E tudo gaga, 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 velho. Pra ficar melhor ainda. Beleza. Vamos pegar a barriguinha dele. Boa. Agora ele morre. Agora morreu. Uma garrafa de um litro de Akut. Vamos lá, Jafar. Foi bom, mas... Acabou, meu querido. Tá lá. Liberamos o Firaga. Olha essa carinha dele. Olha essa cara, velho. Cara de orgasmo da porra, velho. Não! Quem posso ser desvado de novo? Por um pacote de filhos. Ele é um grande rato. Não mexa com rato de rua, seu otário. E morreu. De vez, dessa vez. A lâmpada foi até pra casa do caralho agora. Não tem mais volta, velho. Não tem mais volta, Jafar. Se falar que vai voltar depois... Quem vai consertar a gravar? Oh, sim! Um Superdúper agrobotando. Um Superdúper agrobotando. Agrobotando. Ele vai até chegar. Você não vai reconhecer o lugar. Não tem mais volta. Justo como ele foi, por favor. Realmente? A mesma velha, a mesma velha. Ok. Oh, sim! Olha lá, olha o tamanho Próxima vez, deixa eu colocar umas piscinas por aí Flishing Lamp, nova Arquiblade, essa Arquiblade é bonita, hein? Bonita pra porra, ela Dourada, brilhante, prateada, tudo ao mesmo tempo Deve estar cansado, né? Pra você se comportar, hein? Eu tenho certeza que tenho isso, não mais procurando o número 1, eu estou reformado Eu quero ser um bom amigo como o Genie, mas eu não posso fazer nada para ajudá-lo Que tipo de amigo é isso? Oh, não, não é assim, Iago Os amigos não precisam fazer coisas As longas que vocês tenham divertido se sentindo juntos, é isso que eu vou fazer Então, o que vocês fazem por divertido? Uh, isso não é muito o que eu meanti Bem, de qualquer forma Ow, meu peito Gour, Iago Eu espero que você não se machucasse Bem, pelo menos eu ainda posso voar Uh, uh, eu não consigo aceitar Eu quero ir embora E aqui, pô, não posso cair O que eu quero ir embora, eu quero ir embora Uh, tudo está bem, não panique O Genie... Mas eu não posso lhe manter mais tempo! O gênio está assurado! Sora, Donald, Goofy, vocês são demais. Se você estiver no mood for mais Cosmic Razzle Dazzle, dê-me um abraço, ok? Bem, você fez isso de novo, Sora. Não esqueça de se esquecer. Bem, foda-se, né? Tá aquele apoio moral pro amigo, né? Sempre bom. Tá lá, galera. A gravar totalmente fechado. Pelo menos por hora. Não, a gente não vai mais voltar nesse jogo, pelo menos. Ok, servem os amigos o nome do troféu. Da hora, velho. Vamos ver o que está pegando agora. Olha lá. Olha o bichão já sendo revelado. Olha que coisa bonita. Que coisa grande é essa? Talvez seja a fonte do sinal que estávamos pegando antes. E tem algo engraçado acontecendo em Twilight Town. Estou vendo duas delas. Olha! É outra leitura forte. Você está vindo em algum lugar perto da cidade. Eu não sei o que está acontecendo, rapazes. Mas certamente parece que tem alguma grande problema acontecendo em Twilight Town. Bom, basicamente... Tá dando merda aqui. E a gente precisa resolver. Só que vocês repararam que, né? Tem uma última missão de Gamiship pra gente. Mas isso a gente vai ver depois. Porque ainda temos Atlântica. A Terra dos Sem Acres. Temos Hollow Bastion. E também temos, por fim, o mundo do Rei Leão que a gente precisa fechar. Então, próxima parte. Vamos continuar com essa jornada extra aí, pelos bons.